Rastro, hoje eu tenho que levar você pra comer uma das nossas comidas favoritas aqui no planeta Terra, o hambúrguer! Ah, você fala como se eu não conhecesse. Eu gosto muito de hambúrguer, eu já comi vários na sua casa. É, Rastro, mas você nunca comeu hambúrguer no McDonald's, que é super gostoso, vem com batatinha, refrigerante, cara, você vai amar! Hum, parece que eu vou gostar mesmo, deve ser 10 vezes melhor do que o que eu comi na sua casa. Ei, isso não é verdade, o meu hambúrguer é intergalaticamente conhecido, tá legal? É muito, muito gostoso! Ah, tá bom, tá bom, para com essas balelas. Bora lá, Rastro, você vai amar! É, bora lá, eu já tô com uma fome. Vamos lá! Tem que fazer tudo isso pra ir no McDonald's? É, Rastro, você acha que é fácil? E olha, chegando lá, não vai ser barato também, e eu espero que você tenha trazido dinheiro! Não, eu trouxe, eu trouxe, só que ele tá dentro da sua carteira. Ah, seu maldito, eu sabia que eu ia ter que pagar pra você um McDonald's, mas eu não me importo, porque eu tô louco pra que você experimente, tá legal? Pera, por que a gente tá nesse lugar? A gente tá ainda num ginásio, ou seja, é uma academia, nós temos que passar aqui antes pra ir no McDonald's, eu também não entendo, até porque um é o oposto do outro. Quem vai na academia normalmente não come McDonald's. Ah, é sério? Faz tão mal assim? Eu acho que não é bom a gente comer. Não, Rastro, não é que faz mal, é complicado, a gente nunca sabe nada sobre dieta. Nós humanos, a gente sempre acha uma coisa de um alimento e depois acha outra. Por exemplo, estamos pisando em chocolate agora, eu adoro chocolate. E eu também. É, mas todo mundo fala que faz mal, então, sei lá, às vezes as coisas gostosas fazem mal, eu também não entendo. Caramba, olha só, tem esse cara suando tudo isso, e parece que ele tá acima do peso. É, parece você. Ei, não fala assim de mim, você é que tem essa sua barriguinha de gato, e quando eu encosto nela, você até ronrona. Ah, minha barriguinha é o meu charme. É, pode ser, mas olha, o grande desafio agora é dos miaus. Se inscreve todo mundo aí embaixo no canal em 3, 2, 1... Agora, se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão. Sou o miau! Essas esteiras aqui trazem problema, bem perigoso. Uau! Machados! Astro, você não acha estranho que, embora a gente tenha ido no McDonald's, a gente só tá passando por uma academia? Eu não lembro de academias terem alguma coisa desse tipo. É, cara, nem eu. Olha só, pizza, hambúrguer, cachorro-quente, isso agora tá me lembrando, o McDonald's mesmo. É, parece que a gente tá chegando perto. Astro! Você caiu pro machado! Isso tá muito perigoso, Rony. É, eu também acho. Eu não quero mais ir em academias. Me leva logo pro Mac. A gente vai ser comido por esse cara acima do peso, Astro. Não! Caramba! Olha só, a boca dele que nojenta. Que bafo horroroso. E olha só, isso aqui são as amígdalas dele. Que nojo, Astro, eu não quero estar aqui. Ai, eu também não. Se bem que nessas nossas aventuras eu já acabei entrando em vários corpos. É laser, é laser. Cuidado, Astro. Eu sei que você gosta de laser, mas você não pode encostar nesse. Ai, tá bom. Ai, boa. Agora a gente tá nessa parte aqui, que é também meio que lasers, mas é no corpo de um ser humano. Como será que desenvolveu esses lasers? Será que foi de tanto que ele comeu o McDonald's? Ai, eu não sei. Só sei que seria uma boa habilidade, né? Se você comer McDonald's, se vira um X-Man praticamente. Caramba, sumimos na costela do cara. Que horror! Ai, tem pessoas aqui que ficaram presas. Ai, isso aqui é nojento, Astro. Ai, droga. Você já sabe o que que é, né? Ai, não. Eu não quero. Não, a mentira tá aqui, Rony. Ai, o cheiro tá horrível. Pelo menos a gente já conseguiu sair. Vambora, Astro. Eu acho que agora a gente vai chegar de fato no McDonald's e vamos sim comer hambúrguer fritas e tudo que eu prometi pra você. É, bora lá. E você também vai ficar me devendo, tá? Olha o que você tá fazendo eu passar. Ah, desculpa, Astro. Mas tudo isso por uma boa causa, até porque eu prometi pra você que a gente ia comer um hambúrguer delicioso. É, e eu espero que seja delicioso mesmo. Vai ser, Astro. Não se preocupa. E você já reparou que a gente ficou muito bom nesses parkours com o tempo? Ah, eu reparei sim. Tá tudo parecendo bem mais fácil. É. E olha, eu só espero que você não esteja contabilizando as dívidas que eu tenho com você. Não, Astro. Não se preocupa. As dívidas de todos os parques de diversões, comida, lavanderia. Não, eu não anotei tudo numa lista pra poder cobrar de você no final do mês, não. Isso vai acabar com as minhas economias espaciais. É, mas você trabalha. Você é um patrulheiro espacial, Astro. Eu achava que você ganhava bem, tá legal? Até porque você vive atendendo chamados de planetas desconhecidos. Eu achei que eles podiam dar pra você ouro e diamante e minerais populares nos planetas diferentes. Ah, eles dão. Mas até o pessoal das outras galáxias fala que eu sou muito mão de gato. Mão de gato? Caramba, que gíria legal. Aqui na Terra a gente chama de mão de vaca, que é alguém que não gosta de gastar dinheiro. Ah, é, eu devo ser um mão de vaca. Estamos chegando no buraco negro que é a barriga desse cara. E ele tá de fato acima do peso. E até agora eu não vi nenhum McDonald's. Olha isso, é um portal. Vamos lá. Não, Rony. Olha, Astro, a gente saiu do umbigo dele, que horror. Ah, que umbigo feio. Parece um buraco negro. É, de fato. Aí, consegui subir. Boa, mandou bem. É, a gente vai chegar no McDonald's? Eu acho que esse jogo é uma piada, Astro. Ah, como assim? Esse jogo é uma piada. A gente clica porque a gente quer McDonald's e hambúrgueres, mas ele acaba nos levando para o ginásio. É uma das maiores pegadias que eu já vi na minha vida. Ah, não. Eles estão fazendo uma piada com quem come McDonald's só porque eu tenho a minha pancinha. Mas não se preocupe, Astro. Depois desse ginásio, a gente já suou bastante. Então acho que a gente pode, né? Se dá o luxo de comer um hambúrguer com batata frita. Ah, com certeza. Depois de passar por tudo isso, eu quero ficar com a minha pança bem cheinha. Tá, Astro. A gente chegou no final do mapa. Agora vamos pegar esse carpete mágico e vamos agora direto para o McDonald's. Que tal? É, vamos lá. Vamos nessa. Uh, é. Bora. Bora lá. É. Astro, finalmente chegamos. Olha que legal. É, finalmente. Mas parece que a gente não está aqui para comer. Olha só as nossas roupas. É, a gente está aqui para trabalhar também. Mas vamos lá, Astro. Porque a gente tem que entrar aqui e... Oh, meu Deus. O gerente enlouqueceu. A gente vai ter que fugir, cara. Ah, vamos embora então. Não quero ficar aqui. Cadê o meu lanche? É, Astro. Mas não se preocupa. Até o final desse episódio, você vai ter um super hambúrguer e vai ser muito gostoso. Tá legal? Ai, tá. Cadê você? Tô chegando, cara. Eu acabei caindo em algumas armadilhas aqui feitas pelo gerente. Ah, eu não sabia que tinham armadilhas no Mac. É, cara. Na verdade, não tem. É que o gerente enlouqueceu. Ah! Literalmente. Olha, Astro. Pelo menos esse parkour está muito difícil. A gente nunca passou por nada tão difícil antes, eu acho. Tá complexo. Pelo menos a gente não está mais na academia. Agora é só o cheiro bom. É. Olha, batata. Batatinha frita. Ah! Astro! Eu virei uma batatinha frita. Você caiu na Coca-Cola Light. Que nojo. Ah, Coca-Cola Light. Não gosto, não. Ah, que legal. Chegamos no mundo do ketchup, da batatinha, do hambúrguer, de tudo. Que legal. Olha. Vem, Astro. Ah, esse barco aqui tem que comprar. A gente vai ter que nadar no ketchup. Eww. Ah! Vamos nessa. Olha. Até que é bom esse ketchup aqui. Eu poderia nadar nele o dia todo. E ele parece o ketchup de lanchonete. Cheio de água. Eles fazem isso para economizar. Eu sei. Olha só. Estamos chegando num portal para outra dimensão do McDonald's. Ah, que novidade. Esses portais de outra dimensão. Você que manja de portais para outra dimensão. É, eles estão fazendo muitos desses aqui no Roblox. Isso pode causar alguma coisa. Como você se sente que seus portais intergalácticos e interdimensionais viraram um modinha, Astro? Não viraram um modinha, não. Eles só conseguem fazer isso no Roblox. Eu faço na vida real. É, você e vários outros também. Vamos nessa. Cadê você? Tô aqui embaixo já, Astro. Vambora. Tô logo atrás de você. Vai, depressa. É por aqui. Ele tá falando. Vamos, vamos, vamos. Cuidado das batatas, Astro. Ah! Ah, não. Uma armadilha. Ah, eu tava indo tão bem. É, consegui. Boa. Olha só, tem até um unicórnio do McDonald's. E uma AK-47. Que loucura. É, o McDonald's tá protegido. Astro, olha isso. Eu caí e fui pra outro universo. Cara, é um universo de McDonald's. Cadê você? No universo do McDonald's. Ah, eu tô passando por uma porta aqui. Vem, Astro. Não perca seu tempo. Você tá perdendo a outra galáxia, mais conhecida como Galáxia Donald's. Ah, calma aí. Oi. Vem, amigão. Tô esperando você. Cara, isso aqui é muito louco. É de outro mundo, literalmente. Hum, olha o cheiro delas. Que delícia. Será que foi nesse planeta que surgiu o McDonald's? Porque não parece ser algo feito no planeta Terra. É, eu acho que sim. Você já reparou que essas batatas têm um gosto diferente das outras? É bem melhor do que as que você faz. Ei, Astro. Nada a ver. Não fala assim das minhas batatas. Eu adoro elas. E olha só, eu tô em cima do canudo. Que legal. Ah, sai daí. Vamos seguir logo. Senão a gente nunca vai sair daqui. Isso. Pisa no ketchup, vai. Ah, droga. Você caiu, seu bobão. Vai acabar virando carne. Ah, é? Eu não quero virar. Olha que hambúrguer bonito. Totalmente diferente do seu. Cara, não fala assim do meu hambúrguer, tá? O meu hambúrguer é caseiro. E ele não é o dos mais bonitos, mas ele é muito mais gostoso. Ah, não é, não. Esse daqui tá com cheiro ótimo. Espero que o meu lanche saia desse jeito. É, eu também. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, é que o lanche normalmente não sai com uma foto. É verdade. Vamos lá. É. Rony, para de cair. Vou tentar, Astro. Bom, tem uma Glock do McDonald's, um lança-missil do McDonald's e muitas outras coisas. Astro, cuidado, cuidado, Astro. Ah. É uma armadilha. Aí, boa. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando, tamo chegando perto. Ah, vamos passar logo. É, cara. O que será que é essas bolhas aqui amarelas? Será que é a bolha de gordura? É, de gordura talvez, não sei. Olha, o planeta Terra tá chegando. Caramba. Eu não sabia que o McDonald's era tão poderoso. Estamos acima da Terra. Ah, é verdade. Astro, você que devia estar me transportando. Ah, foi mal. Eu não trouxe os meus equipamentos. Vai. Caramba, eu caí na Terra de novo, Astro. É, eu acho que aqui não é a Terra, não. Ah, tá muito esquisito. Ah, droga. Caí de novo. Eu vou pegar o checkpoint logo, pra eu não ter que voltar daí. Tô chegando, Astro. Tô chegando. Droga. Vai com calma, Rony. Você tá virando batatinha. Caramba, vamos lá. Agora eu tô no first person. Aê, é isso aí. Calma aí, que se você cair aqui, você volta lá do começo. Ah, eu sou bom. Eu não vou cair pra algo fácil assim. Vamos lá, batatinhas. Me segurem. Ah, essas batatinhas são muito bonitas. Olha lá. Eu acho que a gente tá chegando, Astro. Ah, finalmente. A gente já foi até pra outro universo. Caramba, Astro. Acabei de receber um recado do senhor McDonald's. A gente tá apenas na metade do mapa. Ah, falta muito ainda pra eu comer o meu lanchinho. A minha barriga tá roncando igual um leão. É, Astro. Mas depois que você comer, você vai virar é um gatinho, tá legal? Até porque você vai ficar bem barrigudinho e bem fofo do jeito que você é. Ah, eu não vejo problema nisso. Desde que eu esteja satisfeito... É só o que importa, né, amigão? Posso até virar uma bola de boliche amarela. Ah, eu quero também. Eu tô querendo encher minha pança. Até porque tá me dando muita fome caminhar por todos esses caminhos alternativos. Ah, eu já tava com fome antes. Agora tá acabando comigo. A gente foi numa academia, suou muito. Agora estamos no McDonald's, suando mais. E quando vai chegar o lanche? Vamos! Eu quero o lanche! E o pior de tudo isso é que a gente tá passando pelos lanches e não pode dar nem uma belescada. É, eu só queria uma mordidinha. Aí, ó. A cozinha é um pouco confusa. Chegue lá. Vambora. Isso aqui é fácil, Astro. Vambora. Ah, isso é fácil pra mim. É, é fácil. O cara simplesmente caiu. Vamos lá, gatinho. Ah, fica calmo. Eu vou chegar onde você tá. Vem, Astro. Eu já tô escondido aqui. Opa. Cheguei. Vem, vem aqui, ó. Olha só. Ah, você tava só me olhando. Ah, é que nem a academia, Astro. Tem que cuidar. Se cair na água, morre. Cuidado. Olha, é dinheiro. Isso sim, eu acho que é algo bem do McDonald's. É, faz bem o perfil deles querer bastante dinheiro. É, até porque isso aqui é uma caixa registradora que quebrou e tá salvando a nossa vida, Astro. Eu não tenho como reclamar. Ah, eu também não. E ainda até queria um pouquinho desse dinheiro pra pagar minha dívida com você. É, mas acho que você vai ter que trabalhar bastante. E se você não atrapalhar como patrulheiro, eu vou colocar você pra trabalhar no McDonald's. Assim você vai conseguir pagar a dívida. Ah, você é muito é malvado. Nada a ver. Você que tá sempre devendo os outros. Aí, boa. Cadê você? Chegando. Mas eu tô morrendo muito. Esse é um dos mapas mais difíceis que eu já joguei. Ah, eu tô te esperando aqui. Pra não ter muita distância. Você poderia dar uma pista, né? Do quanto que eu tô te devendo. Ah, Astro. Foram umas quatro entradas de parque. Vários lanches. Falta muito ainda pra você me pagar. Ah, eu acho que eu consigo esse dinheiro daqui há um tempinho. Anos luz. Anos luz, Astro? Isso dá quantos anos da Terra? Ah, dá poucos, poucos anos. Pode ficar tranquilo. Olha, eu acho que você tá mentindo pra mim. Eu acho que você tá querendo me passar o calote. Mas olha, se você me dar o calote, eu não vou pagar pra você um lanche no final desse vídeo. Ah, eu não vou te dar um calote. Fica tranquilo. Tudo que eu falo é verdade. Tem uma porta azul aqui. Eu vou entrar nela. Ah, não tem como. Eu acho que é a última da direita. É, provavelmente. Achei. É a penúltima da esquerda mesmo. Ah, é boa. Boa, Astro. Vambora. Olha essas cores. Vermelho e verde. As melhores cores do mundo. As cores do gato galáctico. Ah, fica quieto que também tem amarelo aqui, tá? É a cor da gordura. É a cor da batatinha. E a batatinha do McDonald's, você sabe que é boa. É, eu prefiro as que eu faço em casa. Ah, prefere nada. E as suas batatinhas saem todas gordurosas, todas caídas. Que nada. Eu já nem uso mais óleo pra fritar elas. Você não lembra que você me deu aquela fritadeira sem óleo? É, eu acho que você pegou em outro planeta. Porque aquilo sim é futurista. É, aquela fritadeira é boa mesmo. Mas eu não achei que você fosse ter inteligência pra usar ela. Claro que eu tenho. Muita. É, eu acho que a gente tá chegando no fim, Astro. A gente tá chegando no telhado do McDonald's. Ai, finalmente. Caramba, tem mostarda no chão. E o amarelo, que nojo. É, mostarda é mó bom. Você fala isso só porque é amarelo. Não é, vai dizer que você não gosta de mostarda. Ah, eu gostava mais antes, tá? Astro, cheguei numa montanha rusa do McDonald's. Isso vai ser demais. Ó, que legal. Vamos lá. Uou, tô indo. Astro, onde você tá? É, eu tava esperando a minha, né? Tá, eu tô subindo. Eu tô logo atrás de você. Você tá com medo, né? Sim, eu acho que a gente vai subir. E depois a gente vai descer uma super descida do McDonald's. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, eu faço de tudo pelo meu lanche. Tô morrendo de fome. É, eu também. E agora, cadê? Astro, eu tô vendo você. Que da hora. Ah, e aí, bobão? Parece que vai demorar, né? É, eu também acho. Você tá chegando perto de mim. Ei, tira essa lata velha da frente. Ah, caramba, dá pra acelerar. Vai, vai. Acelera esse carrinho velho. Vamos, 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 acelera tudo. Vai, 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 vai. Aê, cheguei. Uh. Ah, boa. Finalmente. Vamos lá. Ai, as batatinhas e muito óleo. Ai, consegui. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, escorregou. Até parece que não consegue fazer um parkour. Consigo sim. Olha só. Speedrun. Vamos. Eu sou quase um speedrunner. É. Uh. Boa. Olha, hambúrguer. Opa. Opa. Ai. Vamos, vamos. Ah. Ah. Caramba. Cada pulo que eu dou, eu tensiono todos os músculos do corpo. Hehehe. Eu também. Eu vou ficar um gato todo musculoso. Parece que a gente tá chegando no final. Ah, meu lanche. Meu lanche. Agora a gente vai entrar de fato na boca do McDonald's. É, parece que agora é o nosso momento. Eu tô te esperando. Tô chegando, Aço. Tô chegando. Ah, tá muito difícil aqui. É o parquinho das crianças. Como é que tá tão difícil aqui dentro? Parece que alguém não tá treinado. Ah. É porque eu não sou uma criança como você. Ah, as coisas de criança deveriam ser mais fáceis pra você. Hehehe. É verdade. Olha ali, Astro. Estamos chegando na boca dele. Caramba, isso vai ser muito difícil. Não, com certeza lá dentro tem que ter o meu lanche. Porque eu não tô reprimindo toda a minha fome pra nada. Caramba. É, a gente tá dentro do McDonald's agora. Ai, aqui vai ser difícil. Tá dando muita ilusão de ótica. Sim, o vermelho é o mesmo vermelho das paredes. Aê, consegui sair. Astro, eu acho que chegamos no final, cara. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Astro, vamos apostar uma super corrida agora, tá? Ai, tá. Daqui? É, daqui ó. Daqui da subida. Um, dois, três. E agora? Vai. Ah, você tá na frente. Eu vou acabar com você. Vamos, 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 vamos. Uou. Ei. Caramba. Você acabou comigo. Ai, ai. Eu tô batendo. Não, não, astro. Tchau, Rony. Vou pegar você, gato safado. Uou. Vamos, vamos, vamos. Uou. Eu capotei o meu carro. Que legal, tô chegando, vai. Vamos, 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 vamos. Olha lá, tá o final do mapa. Que épico. Ah, que legal. Vamos, vamos nessa, vamos nessa. Morreu de ketchup. A gente já veio aqui. Ou eu tô enganado? É, a gente já veio aqui. Ah, não, deve ser um lugar parecido. Por que você tá tão rápido? Porque eu tô pulando. Eu também tô pulando. Tamo chegando, astro. E é lá em cima o final do jogo. Ah, eu vou chegar até lá primeiro que você. Vamos apostar uma corrida. Vamos lá, então. Tá preparado? Ah, tô. Em três, dois, vamos lá. Eu vou chegar primeiro. Eu vou vencer você. Olha, astro, que épico, que épico, que épico. A gente tá correndo tudo. Ah, vamos. Um contra um. Eu tô numa batata de cima e você tá numa batata de baixo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ser o dragão guerreiro. E eu sei que eu vou ter que pagar você pra ser o dragão guerreiro que come McDonald's. Ah, que escadaria. É, é pra gente finalmente gastar todas as nossas calorias antes de comer o Mac. Que cansativo. Demais. Tomara que lá em cima tenha o meu lanche. E vai ter, astro, porque nós finalmente chegamos. Ah, Rony, não coloca esse lanche pra conta não, por favor, vai. Tá, astro, eu acho que a gente finalmente está kit hoje. Então, eu vou pagar pra você um bom lanche. E olha, ele é do mal, hein. Ah, e aí, feioso, me dá um lanche. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Todo mundo já vai se inscrevendo aí embaixo no canal. Em três, dois, um... Agora, se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão. Sou o Miau. É isso aí, astro. Espero que tenha gostado. E vamos se alimentar. É, bora lá. Ai, que fome.